Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui nessa parte aqui da história aqui de Krishna, né? Que Kamsa, ele tá arrependido, né? Porque tinha uma menina lá, não era um menino. Ele fala assim, ó, não apenas os seres humanos, mas às vezes até mesmo a providência mente. Porque a previsão é que um menino que eu mataria, mas nasceu uma menina. Eu sou tão pecaminoso que acreditei no presságio da providência e matei tantos filhos de minha irmã. Ele tá se condenando, né? Ó grandes almas, vossos filhos sofreram seus próprios infortúnios. Por favor, portanto, não os lamenteis. Todas as entidades vivas são sob o controle do Supremo e não podem viver juntas para sempre. Ele tá assim apaziguando, tentando amenizar algo assim, a atrocidade que ele fez, né? Uma pessoa muito pecaminosa, né? Matou as minhas crianças sem nascida. Matou seis crianças sem nascida. Então ele tá assim, justificando, né? Minha querida irmã, eu levo aqui, desejo-te toda boa fortuna. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam os resultados do seu próprio trabalho. Portanto, embora teus filhos desafortunadamente tenham sido mortos por mim, por favor, não os lamentes. Assim, tá pegando, né? Ele fala assim, acredito plenamente nas palavras de Durga. Acreditando plenamente nas palavras de Durga, Campos já manifestou sua afeição familiar por Deva Ki e Vasudeva, libertando-os imediatamente das algemas de ferro. Então ele libertou o irmão, a irmã e o cunhado, né? Então aí ele foi embora, né? Por causa dele, né? Assim, é... Então aí, aí o Vasudeva falou, ó, grande personalidade Deva Ki, apenas... O Vasudeva postigou, né? Apenas por influência da ignorância, pode alguém aceitar o corpo material e o ego corpóreo. O que disseste sobre essa filosofia está correto. As pessoas, no conceito de corpóreo de vida, das providas de autorrealização, usam termos destinados, tais como isso é meu, isso pertence a outro, hein? Então, olha, Vasudeva, eles perdoaram o Campos. Olha só que grandes almas, né? Assim, não, isso tá certo, realmente, esse apego, né? Então, assim, o Chukandeva gostou e me prosseguiu. Tanto, entendo, entendo, entendo então a ouvir as palavras puras de Deva Ki e Vasudeva, né? Vasudeva Ki também se perdoou o Campos, né? Que estavam muito apaziguados, Campos sentiu-se satisfeito e, com permissão deles, entrou em seu próprio lar. Ele deixou casar e foi embora. Passada a noite, Campos convocou seus ministros, informou-os de tudo que fora dito por Yogan Maya, a qual revelara que aquele que deveria matar Campos já nasceram em alguma outra parte. Aí ele falou pros ministros, olha isso que aconteceu. Após ouvir as afirmações do mestre, os assuras invejosos, que eram inimigos do semideus e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Campos. Olha o conselho que vai ver. Isso é verdade, ó rei da dinastia Bodja. A partir de hoje, mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos de pastagens nascidas dentro dos últimos dez dias ou um pouco antes deste período. Aí vai piorar mais ainda. Isso mata todas as crianças que nasceram nos últimos dez dias ou um pouco mais em todas as aldeias e vilas daquela região dele. Olha só. Olha só. Enquanto eram... Então, eles continuam falando, né? Os semideus sempre temem o som da corda e do teu arco. Eles têm medo de você, né? Enquanto eram trespassados pelas flechas que disparaste em todas as direções, alguns deles feridos pela sua... Sai da vaga de flechas mais desejosos de viver, fugiram do campo de batalha tentando escapar. Isso é assim, glorificando Campos. Você é poderoso, até o semideus tem medo de você, né? Então, é assim. Então, o que eles falaram assim? É quando os semideus ficam privados de suas quadrigas, não conseguem usar armas, quando têm medo ou estão apegados a alguma diferente luta, algum arco e quando os seus arcos quebram, perdem a habilidade de lutar. Nossa Majestade não os mata. Assim, você é um cavaleiro, né? Quando eles ficam sem armas, você não mata, você perdoa, você é um sábio lutar na guerra, você sabe? Você tem ética. Olha só. Assim. A época continuou falando, né? O alicerce de todos os semideus é o senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os vedas, as vacas e os brâmanas. Austeridade, sacrifícios com remuneração adequada. Então, eles estão se projeturando, né? Ó rei, nós que em todos os sentidos somos teus adeptos, mataremos, portanto, mataremos, portanto, os brâmanas, os védicos, as pessoas ocupadas em oferecer sacrifícios e austeridades e as vacas que fornecem o leite, do qual obtém a manteiga clarificada e se usa nos ingredientes do sacrifício. Então, eles vão matar os vacas, os brâmanas, eles vão piorar agora, vão matar todas as pessoas religiosas, tentando, assim, garantir que Vishnu vai morrer, assim, ou vai morrer. Olha só. O senhor Vishnu, a super arma no âmbito do coração de todos, é o inimigo último dos Asuras e, portanto, é conhecido como Asura Duit. Ele é o líder de todos os semideus, porque todos os semideus, incluindo o senhor Shiva e o senhor Brahma, vivem sob sua proteção. As grandes pessoas santas, os sábios, os Vaishinavas, também se dependem dele. Perseguir os Vaishinavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu. Então, matar Vishnu, porque acho que Vishnu depende de tudo isso, né? Então, o senhor vai continuar falando, né? Assim, tendo ponderado as instruções de seu ministro malévolos, tendo ponderado o Kamsa, que estava atado pelas leis de Yamaraj e era privado de boa inteligência, porque era um demônio, decidiu perseguir as pessoas santas, os brâmanas, pois via nisto a única maneira de alcançar sua própria boa fortuna. Então, ele achava que, então, vamos matar Vishnu, perseguir as pessoas santas, os brâmanas, porque é a única maneira. Olha só. Então, eles começaram a aprontar mesmo. Transbordados de paixão e ignorância e não sabendo o que era bom ou o que era mal para eles, os Asuras, a quem esperavam a morte iminente, começaram a perseguir as pessoas santas. Então, eles começaram a colocar o plano em prática, né? Perseguir as pessoas santas. Olha só. Acho que o Kamsa continuou a falar, né? Por natureza, Nandamaharaj era de deveras magnânimo. E quando o senhor Krishna apareceu como seu filho, porque o Vasudeva trocou, né? Pegou a menina e colocou o Krishna lá, como mãe achou da que a esposa do Vasudeva, né? Quando viu o senhor Krishna como seu filho, ele ficou muito cheio de alegria. Portanto, após banhar-se e purificar-se, vestir-se adequadamente, ele convidou brâmanas que sabiam recitar mantras védicos. Após tomar as necessárias medidas para que esses bramas qualificadas recitassem os preciosos hinos védicos, ele providenciou para que a cerimônia de nascimento de seu filho recém-nascido fosse celebrada nos padrões védicos, de acordo com as regras e regulações, e também promoveu a adoração aos semideuses e antepassados. Então, ele fez uma cerimônia, assim, védica, né? Pelo nascimento de Cristo, seu filho, né? Nandamaharaj deu dois milhões de vacas, olha só, dois bilhões de vacas completamente decoradas com roupas e joias em caridade aos banãos, né? Ele também deu-lhe sete colinas de cereais, cobertas de joias e com roupas decoradas com incrustações de ouro. Ele era muito rico. Nandamaharaj, pai de Cristo, era muito rico, né? Era o líder dos vaixas. Os vaixas é quem mexe com o dinheiro, com o comércio, com as vacas, né? Então, ele deu oração. As vacas e os touros, os bezerros, foram inteiramente untados com mistura de cúncuma e óleo, o qual acrescentaram muitas variedades de minerais. Seus cabelos, suas cabeças foram enfeitadas com penas de pavão e eles foram engrandados e cobertos com roupas e adornos de ouro. Então, assim, era uma cerimônia, assim, fantástica, né? O Amaraj Parikshit, os vaqueiros vestiam-se muito prontamente usando valiosos adornos de roupas, tais como casacos e turbantes, decorando de suas maneiras, dessa maneira e carregando várias presentes em suas mãos, eles dirigiram-se à cara de Nandamaharaj. Então, todo mundo se preparou para a grande festa, né? Do nascimento de Krishna, né? Todo mundo decorou com elmas, com turbantes e foram visitar Krishna. Vamos continuar essa história aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.